E aí, Romário, você daqui é feio seu? Olha aí, ó. Ah, esse daqui é feio seu? É. Aí, ó. Chama seu pai. Romário. Dá pra ele vir me buscar? Ele vir me buscar e ele não chegou do outro. Não? Você não vir buscar você? Ó, 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 ó. Aí, ó, 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 ó. Olha o que a gente faz com ele, ó. Olha o que a gente faz com ele aí, Romário, ó. Romário, eu vou afogar aqui. Você vai afogar aí? Eu vou.